Boa tarde povão, aí ó, 15 foi encomendado, brand new, vamos precisar de 15 motoristas Estamos aí ó, coisa mais linda, vamos ver aqui como é que tá os quick loads Estamos aqui, o cheirinho de novo é outra coisa né Olha os lados, meu Deus do céu, olha, olha, olha por baixo É isso aí ó Show de bola né Olha aí ó, Mr. Freds, qual que você quer levar Esse azulão aqui tá lindo Verdeado, coisa linda Olha o negão E lasqueira Olha o day capzinho aqui ó Pra quem gosta de dormir em casa tá aí o bichinho ó, bonitinho E aí, vamos trabalhar ou vamos?